E aí Clãs Shodok de novo, a gente está voltando com All All Night No vídeo de hoje a gente vai abordar uns mods Já que se o Song não saiu, só nos resta brincar com o jogo que a gente tem em mãos Para tal, a primeira coisa a ser feita é o backup dos nossos arquivos, dos nossos saves Que ficam no C2. Usuários, o seu nome de usuário Agora nós temos uma pastinha escondida chamada AppData, Local Low, Team Cherry E aí a gente vai fazer o backup desse aqui No caso a gente já fez um com uma cópia e o copiamos e colamos Vale lembrar que os mods funcionam para computador, vocês tem no videogame Dá uma olhada aí nos recursos que são possíveis no computador Se você tem um jogo pirata, não é tão fácil fazer esse tipo de operação A gente vai apenas para quem tem o jogo original ou oficial Segundo passo é instalar o instalador de mods A gente pegou esse endereço aqui no Discord oficial do All All Night O Discord não sei se é oficial, mas o mais popular tem aqui um tópico inteiro sobre ele A gente vai baixar ele E executar Ele vai baixar tudo o que é necessário e já vai colocar na pasta do All All Night Vocês podem ver que a gente já tem uns aqui instalados Que a gente fez uns testes antes de começar Primeiramente vamos mostrar um mod que eu achei muito interessante Chamado Lightbringer Vamos ativá-lo E vamos direto para o jogo Para testar o Lightbringer a gente vem aqui em opções, mods E dá uma olhada se ele está ativo A rendement está Vamos iniciar e vamos pegar aqui um jogo onde a gente já tem todos os amuletos Está bem avançado, é só terminar Está aí o nosso personagem Ele está pequenininho Para acabar uma falhação Vamos desequipar aqui uns amuletos para ver do que se trata A primeira mudança é que o personagem está com o manto branco A segunda mudança é que arremessa lances Ele muda o combate de corpo a corpo para a distância Isso tem um grande impacto no jogo Muda totalmente a forma que é jogada Outra coisa bastante interessante são os amuletos Temos vários amuletos diferentes Temos vários amuletos diferentes Tipo Panico Compasso Conchinha Presa Gêmeas E por aí vai Você pode notar que temos pelo menos uns 10 amuletos diferentes Ele muda bastante a forma que se joga E é isso É isso O nosso personagem não dá tanto dano Olha como ele fica pequenininho com esse amuleto O Tiny Shell Não vejo muita vantagem E ele fica bruto Dependendo do que você escolher A gente escolheu aqui o Glass Soul Amplia o nosso dano mas a gente morre com uma pancara Vamos ver se ele é na Alonest para ver qual é que é Ele não atira para cima É só para frente e para trás Eu acho que conforme a gente mata os bichos a gente vai se movimentando mais rápido Mas é bem mais rápido Tomado Bom é isso É um dos mods mais interessantes Que vocês vão encontrar aí por conta de mudar toda a dinâmica do jogo Tem a gente que até Refazendo toda a gameplay utilizando esse mod E é isso Agora a gente vai ver o próximo mod Que é Bastante bizarro O próximo mod que a gente vai brincar é o Debug Mod É um mod bastante interessante Para quem já zerou o jogo Já fez tudo que tinha que fazer E agora está a fim de brincar um pouco Vocês podem ver já carregou um monte de coisa na tela A gente vai fechar isso aqui A gente desabilitou o Lightbringer E agora a gente pode ver isso aqui Muito bem, para brincar melhor com o Debug Mod A gente vai fazer um novo jogo normal Clássico E aí vocês já vão ver Qual é que é Esse Debug aí é bom para quem já fez tudo que tinha que fazer no jogo Logo de cara já aparece todas essas informações na tela Aqui você ativa e inativa com o F1 Tem alguns atalhos e tem um menu em cima para acessar o menu Usar o ESC com o F1 ligado Você tem os truques né Puro infinito, alma infinita, HP infinito, invencibilidade, intangibilidade E também pode ser Pode fazer outras coisas né Você pode colocar, se a gente começa sem nenhum amuleto né A gente começa sem nenhum alumínio Sem nenhum amuleto Só que aqui a gente já pode Colocar todos os amuletos Colocar todas as skills Todos os itens A gente também pode multiplicar os itens que a gente tem Tá vendo, tem tipo um console aqui mostrando tudo o que está acontecendo A gente Está se dando um monte de gel E aí ó, 27 mil gel Já com todos os amuletos equipados Todos os amuletos Todos os amuletos aqui quase não Mas todos no bolso né A gente pode aumentar o dano com o cavaleiro Já aparece o primeiro inimigo aqui tomando E um negócio que eu acho engraçado também é o pulo infinito Vou colocar o truque aqui de pulo infinito A invencibilidade Fica bem sem graça mesmo O jogo sai pulando ó É bom para zoar, é bom para zoar isso aqui Está ali sentadinho Vamos fazer o seguinte A gente A gente vai se dar um monte de dano Beleza, estamos dando mil de dano com o ferrão Vamos acordar aqui o guardião cristalizado Oh, ai morreu Oh, ai morreu Esse aqui é bem... É muita zoíra este mod A gente coloca a força inquebrável para aumentar o dano E já sai pulando aqui ó Já pega o guardião de novo, coitado Muito bem Muito bem, é isso aí Tem muita opção, muita opção neste debug Parece que os amigos que fazem speedrun utilizam ele De forma não maligna Igual a gente mostrou Mas... Para auxiliar aí alguns skips de tela Bom, acho que é isso né Vamos mostrar o último e o mais medonho dos mods Que são múltiplos mods na verdade Vamos lá Muito bem O último que eu vou mostrar é o seguinte Aqui na lista Existem algumas coisas diferentes Por exemplo Lost Lord Lance Gods Pale Champion Pale Prince Você tem o Ultimatum Radiance E o que que eles são? Eles são versões dos chefes que a gente já encontrou Ao longo do jogo bem mais fortes E tem um aqui que é Vamos dizer assim inédito Eu acho, não sei se é o Lost Lord Ou Pale Prince Vamos instalar todos Vamos instalar todos Mas eu vou mostrar um viu Tá ativado e vamos lá Vocês podem ver aqui no cantinho da tela Que mostra os mods Que estão funcionando E aqui nas opções A gente vê se eles estão ativos ou não Só o Lightbringer está desativado Então está tudo certo Vamos iniciar um jogo Vou deletar esse aqui E criar Onde o Buscador de Deuses Cai direto lá na Terra dos Deuses Muito bem Muito bem A gente colocou um monte de mods aí de chefe Mas o que apareceu Que deu certo Redondinho Nem sempre essas coisas funcionam São mods Feito por fãs A gente tem o Príncipe Pálido Príncipe Pálido Apareceu aqui na base do Como é chama? Este menino No receptáculo puro apareceu mais um Botãozinho E agora a gente consegue jogar O Príncipe Pálido Eu não tenho a menor intenção De delotar o Príncipe Pálido Só queria mostrar pra vocês Que tipo de loucura está Estar na cabeça das pessoas Se fazer Já não fosse difícil o suficiente Olha isso Nossa senhora Nossa Ah, esqueci Tem um detalhe A gente tinha instalado aquele mod, né? Das trapaças Bom, mas dá pra só observar então Que espetáculo, olha só A velocidade dele Eu não me proponho a jogar isso não, viu? Só se eles quiserem muito a gente tenta Mas Tá aí uma das loucurinhas Tem muitos amigos que tentaram aí jogar Nem todo mundo teve muita sorte Se for ver não é tão difícil A primeira fase dele é da cegada É difícil Que hora se a gente bate nele? Se ele não para de se mexer? Não é só para pegar ele Não é só para pegar ele Só para pegar ele Não é só para pegar ele Aumentar nosso dano É um dano bom de 250 Nossa, olha essa fase dele Olha Ficou simples, hein? Olha Trapasseando não vale Trapasseando não vale Trapasseando não vale Efeitos no computador Diferente Quem sabe um dia Fica mais flexível Para fazer esse tipo de operação No videogame, né? Acho que já daria para fazer, né? Os computadores do videogame Estão muito semelhantes E para você que tem o jogo Não original Dá para instalar Mas é difícil É difícil É melhor ter o original Um jogo tão bom Não dá um baratinho Fica assim então, pessoal Gostaram deste vídeo? Deixa o seu like Se inscreva no canal Veja nossos vídeos A gente jogou no Night Joga jogos indie Metroidvania em geral Também jogos pedidos Deixa um comentário aí para a gente A gente sempre gosta de estar lendo Fica assim Até o próximo vídeo Viva amizade